Então vamos lá, vai ser dada a largada A gente fica aqui só esperando Agora sim, é dada a largada, largou bem demais ali o Pedro Afonso Já pulou pra primeira posição na disputa pro João Ildeu Vem João Ildeu, vem Pedro Afonso, tem um toque ali, acaba rodando o carro da Heart Ficando pra trás, ficando pra trás Vai-se embora João Ildeu, Pedro Afonso é o segundo Tenta pegar o vácuo, vai por dentro, vai por fora Vai por dentro, vai por fora Vem e joga o carro por fora, lado a lado, Pedro Afonso Com o João Ildeu, Pedro Afonso, Vini e Bianchi também Os três vão junto, vai com tudo, tem um toque Vini Vai pra cima do João Ildeu e Vini faz a ultrapassagem Aqui meu amigo, você vê Pedro Afonso, Vini e Bianchi Com a faca entre os dentes, pra buscar logo as primeiras posições Vem Vini pra cima do Pedro João Ildeu agora é o terceiro Agora é hora de torcer pro Fábio, pro Rui, pro Jeová, pro Gustavo Pro Eliandro, pro Roberto Rocha, pro Claudinho Pra esses caras passarem o João Ildeu É isso que tá pensando o Pedro Afonso e o Vini e Bianchi Por enquanto o Pedro Afonso é o primeiro Vini e Bianchi, o segundo João Ildeu, o terceiro Os três vêm na mesma balada ali, vai com tudo Vai tentando pegar o vácuo Vai por dentro, vai por fora Vai por dentro, vai por fora Vai-se embora o João Ildeu aponta o carro ali Vem com tudo, vem acelerando muito o Pedro Afonso Pedro Afonso agora é o primeiro colocado E Vini é o segundo Mas já vai tomando aquela pressão Metonha do João Ildeu Já colocou o carro de lado Já mostra ali o bico Recua, traz, vai-se embora Vini Traz com ele o João Ildeu Os três tão na mesma balada Valendo o título, Márcio A primeira volta muito boa Infelizmente o João Renato foi desclassificado Não sei o que aconteceu com ele, foi desclassificado E temos dez pilotos então na pista E Pedro Afonso que largou na quarta posição Pulou E já disputou ali com o João Ildeu Fez a ultrapassagem O Vini também se aproveitou Fez a ultrapassagem Vem o Eliandro Trio Ai de na tela Tem três carros do lado a lado Vamos ver o que vai acontecer Deixou pra frear pra lá do Deus me livre Ficou por dentro Veio por fora o Eliandro Vem pra fazer ultrapassagem Pra cima do Claudinho Eliandro Gustavo Rui Boa manobra Do Eliandro Que agora é o sétimo colocado Fábio É o quarto João Ildeu Vini Pedro Afonso Os três pilotos ali Voando baixo Nas primeiras colocações Será? Já colocou o carro por dentro Deixou pra frear pra lá do Deus me livre Pra lá do Deus me livre Vini 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 Pedro Afonso Acabou ficando pra trás O João Ildeu Aproveitou e passou Pedro Afonso agora é o terceiro Pedro Afonso agora é o terceiro Vini Passou Foi embora João Ildeu Segundo Pedro Afonso é o terceiro Olha Foi com tudo O Vini Assumiu a primeira posição Mas João Ildeu aproveitou E tá na segunda posição Lado a lado Os dois pilotos João Ildeu por fora Vini por dentro Ficou tranquilo ali Vini Foi-se embora João Ildeu agora ficou um pouco Pra trás Nessa o Pedro Afonso conseguiu tirar agora Um pouco João Ildeu tentou ir pra cima Ficou agora um segundo ponto dois Do primeiro e ficou um segundo ponto dois Do terceiro colocado Um ponto dois Um ponto quatro Fábio é o quarto colocado Rui César É o quinto E Eliandro Vem botando pressão Pra cima Do Rui É Eliandro Botando pressão Pra cima do Rui Joga Ele tenta passar de cá Ele tenta passar de lá Mas o Rui vai se fechando Ali na quinta posição Joval é o sétimo Roberto Rocha É o oitavo Vai pegando o vácuo Vai jogar o carro por fora Vem por fora de novo Vem por fora de novo Agora o Vini se defende muito bem Vini se mantém na frente Vai abrir a asa de novo Agora o João Ildeu Já colou Já colou Vem com tudo Vem João Ildeu Vini ficou por dentro João Ildeu Vem por fora Vini Fecha as portas Que circuito espetacular É o Interlagos meu amigo É no Brasil Um dos melhores circuitos que existe Tenta fazer a ultrapassagem O Ildeu não conseguiu Vini vai se defendendo Muito bem Olha só o João Ildeu Perdeu ali o ponto de freada Passou reto Abriu um pouquinho ali o Vini Vem João Ildeu Trazendo o carro ali no detalhe Na tranquilidade Quer ser campeão Tem ali um certo Um certo desespero Mas vem tranquilo Vem tranquilo Tranquilo Sei lá se é tranquilo Mas vem Desfrutando Esse momento Para ser campeão João Ildeu João Ildeu João Ildeu São as últimas curvas Para João Ildeu Vem comemorando Vem para ser campeão Vem para ser o Alphadog Da Reality XP Para você João Ildeu O tema da vitória Comemora Comemora João Ildeu É campeão Do Alphadog João Ildeu Um dos melhores pilotos Do AV brasileiro Bate no peito Bate no peito É campeão João Ildeu É o Alphadog Da Reality XP Na corrida de hoje Fábio é o segundo Vini é o terceiro Ele andra É o quarto Joval é o quinto Claudinho Para ser sexto E o Gustavo Silva O sétimo Ainda mais no Brasil Um destaque importante Fábio É que você falou Sobre o Fábio Você falou Que esse é um dos melhores Resultados dele No campeonato Isso E ele vem fazendo bem Porque ele foi O piloto que mais Ganhou posição Ele ganhou sete posições Nessa corrida Ganhou em segundo E ainda ganhou sete posições Fez uma excelente corrida também Exatamente Provavelmente vai ser O piloto de destaque O piloto de destaque